Dica importante sobre microfone. Teste o microfone, gente. Testar o microfone é muito importante. O que é testar o microfone? Está saindo som? Não, testar com a sua voz. E de novo, se liberta do perfeccionismo. Ah, a minha voz é horrível. A minha voz... Para, 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 para. Não é nada horrível. Você é lindo, você é linda, tá bom? Para com esse negócio de minha voz é horrível, tá bom? Então, o que você tem que colocar? Como testar a sua voz no microfone? Às vezes você vai perceber que a sua voz é mais aguda e você pode falar mais baixo no microfone. Você só vai perceber isso quando você tiver o retorno. Então, é importante o retorno para que você saiba. Alô, teste, tudo bem? Olá, tudo bem? Estou testando o microfone. Ou você pode perceber que ao falar com o microfone, a sua voz é muito grave e aí você vai ter que falar um pouco mais alto. Mas não muito. Um pouco mais alto. Então, você vai testar o microfone com a sua voz. E é muito importante você testar o microfone com a sua voz. E pode ser que tenha que ajustar lá no agudo e no grave da mesa de edição de som, tá bom? Na mesa de som. Edição de som de 1, 2, 3. Na mesa de som. Então, teste o microfone com a sua voz. Chega um pouco antes, uma meia hora antes para você testar com o microfone a sua voz para ver como é que ela fica. Ou até, se você puder chegar bem antes, é legal fazer esse teste, tá bom? Muito bem. Eu falei que não é legal aproximar nem afastar o microfone. Só que, às vezes, acontece que tem microfones que foram modulados de uma maneira um pouco equivocada. E aí, eles estão muito alto ou muito baixo. E aí, você tem que afastar ou aproximar. Se for aproximar, você aproxima ele um pouco. Cuidado para não ficar muito colado assim. Então, o que acontece? Aproxime um pouco da sua boca, ok? Para que eles possam ouvir melhor o que você está falando. Agora, se ele estiver muito alto, afasta um pouco mais e, com certeza, vai captar sem problema nenhum. Acredite se quiser. Eu fui locutor há algum tempo da minha vida. E eu já peguei microfone que estava tão, mas tão mal regulado, que eu tive que jogar na cintura. Eu estava segurando o microfone na minha cintura e falando, e a minha voz estava saindo. Então, você aproxima e afasta de acordo com a modulação. Se ele estiver bem regulado, basta que você junte ao corpo, coloque aqui, há um palmo do seu queixo, e aí, um palmo que eu falo fechado. E aí, você fala dessa maneira aqui, sem problema nenhum. Mantenha essa posição até o final da sua apresentação, que aí você não se preocupa com movimentação do microfone, tá bom? Então, essa é uma dica muito importante para você usar o seu microfone. E não quero ouvir vocês falando mais assim. Não quero usar o microfone, vou falar alto. Não, isso não é elegante. Isso vai ficar até pior, tá bom? Agora, professor, mas se for 20 pessoas, aí não precisa de microfone. Microfone a gente usa quando tem, assim, 100 pessoas, 150 pessoas. Aí é necessário um microfone. Às vezes, aqui em algumas reuniões, 70 pessoas, é legal o microfone. Beleza, vamos aqui. Cuidado com a microfonia, com a microfonia. O que é microfonia, gente? A microfonia é quando você passa na frente de uma caixa de som em que está saindo a sua voz e faz aquele barulho... Sabe aquele barulho assim, parece um mosquito? Então, o que acontece com a microfonia? Ela é ruim, ela chama atenção, ela tira o foco daquilo que você está apresentando. Normalmente, a microfonia acontece quando você passa na frente de uma caixa de som. Então, tente não passar na frente de caixa de som. Você pode movimentar durante a sua apresentação, mas se você passar na frente de uma caixa de som, ele vai apitar, ele vai dar a microfonia, tá bom? É só você observar. Deu a microfonia ali, não volto para aquela região. Eu vou para a outra parte do palco em que eu estou me apresentando, ok? Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Se é novo por aqui, se inscreva, porque vai ter mais vídeos como esse. E nunca se esqueça, você é capaz de fazer aquilo que você quiser. Acredite no seu potencial. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho